O atleta e bem valentes combates, sai do esporte! Mantendo o nosso espírito esportivo, social e cultural Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional Mantendo o nosso espírito esportivo, social e cultural Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional E cantando nossa música querida, vibrando com o amor do coração Enaltecemos assim a nossa equipe, o nosso América é a campeão As ruas flores são alvo e verdes, tua torcida feminina é Os cobertos de glória, perda a luta dos grandes empates Que ele tem conquistado o campo da luta Reino dos contentes, sentindo frementes, a salva de trás Que deixe nos assuntos, nossa puxança, da vida e esperança Vila Nova, Vila Nova, tu és o leão do bom fim Vila Nova tantas vezes campeão Tu vives dentro do meu coração Cada dia que faça mais glória Já vem, já vem, já vem, já vem, vem vozar sobre a nobre badeira, ao vireiro tentam de vitórias, a cidade, que seja outro ser. A gente aplaude a bandeira, cada dia que passa mais glórias, vem, vozar sobre a nobre badeira, existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração, eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade badeira. Se a cidade é um programa, a lei não é demais, a tua classe aristocrata, entre o povo, liberte e justiça, sempre palmas, a escala da bandeira, entre o mundo, tua raça que te faz tão grande assim. Luz a tira da missa, alvo e negro, metrô de vitórias, a cidade te aplaude a bandeira, cada dia que passa mais glórias, vem, vozar sobre a nobre badeira, é quem culmina os teus rivais, é um grande campeão, Anticampeão, nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e portais, cruzeiro, cruzeiro. Nós somos do clube atlético mineiro, jogamos com muita raça, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade sai amor. Vibrando, a América é o maior, e o futebol é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e portais, cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais. Cruz com alegria, mais vitória, mais vencido.